Daí que uma receita simples de giló com limão pode e vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. Tira esse traseiro gordo atrás do PC. Eu sei que não é o cenário antigo, eu sei que vocês gostavam do quadro branco com as coisinhas lá, eu sei de tudo isso galera, só que eu tô em outro lugar, tô passando um tempo fora e vai sim. Um dia o cenário antigo vai voltar, mas não é agora, beleza? E aí futuros gordo, beleza? Eu sou Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o suco de giló com limão. E aí Cafeta, suco de giló com limão emagrece? Não, suco de giló com limão não é mágico e ele não vai fazer você emagrecer, mas ele vai sim te ajudar no seu processo de emagrecimento, alinhando ele a outras boas práticas aí durante a sua alimentação. Mas como e por que o suco de giló com limão vai te ajudar a emagrecer? Bom, vamos lá, vamos falar primeiro do giló. O giló é uma excelente fonte de fibras. O que a fibra faz? Ela vai ocupar aquele espaço lá no seu estômago, vai preencher bem e vai te passar aquela sensação de saciedade. Por quê? Porque fibras demoram mais para serem digeridas pelo nosso organismo, impedindo que na hora das suas refeições você vá lá e destrua tudo feito um monstro. E agora vamos falar do limão. O limão também é fonte de fibras em menor escala, também por conta do tamanho, né? Mas ele é rico em vitamina C, o que te ajuda a eliminar líquidos, tá? O limão é bem diurético, então vai te ajudar a eliminar aquela retenção que te deixa inchado, reduzindo medidas e também reduzindo o peso de água que você tem acumulado no seu corpo sem necessidade. Então o indicado é que você consuma aí um copo desse suco meia hora antes de cada refeição sua. Mais uma vez vale lembrar que o suco de giló com limão não é milagroso. Você tem que ter uma dieta com baixas calorias para o seu corpo ir lá e fazer do seu estoque de gordura acumulado fonte de energia aí, porque você está consumindo menos do que você precisa. E para preparar esse suco de giló com limão, cafetas, como é que é? Vamos lá, vou passar uma receitinha básica para você, que também vai estar na descrição do vídeo, certo? Você vai precisar de um giló inteiro, certo? Vai precisar de um limão, um copo com água e algumas gotas de adoçante aí para melhorar um pouco o gosto. Então o que você vai fazer? Você vai partir aí em dois ou quatro pedaços o giló, vai pegar o limão, vai tirar somente a parte de cima e a parte de baixo, tá? Vai pegar os biquinhos e ele vai com casca e você também corta em dois ou quatro pedaços. Vai bater tudo junto num liquidificador e vai colocar algumas gotas de adoçante para melhorar um pouco o sabor aí e você conseguir tomar sem muita cara feia. Não se preocupe, tanto o giló quanto o limão são muito baixos em calorias. Não vai ter perigo de você engordar por estar fazendo a ingestão aí de três, quatro, cinco ou seis vezes esse suco durante o seu dia. O que vai te engordar mesmo é o grosso, é o pesado, é o carboidrato ou a gordura a mais que você vai fazer durante as suas refeições. Mas para isso o suco de giló com limão tem para te ajudar, certo? Então isso era o que eu tinha para falar sobre o suco de giló com limão. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, clica aqui embaixo, não deixa de ser gordo e acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e o meu processo de emagrecimento onde eu já emagreci mais de 50 quilos. Quer saber um pouco do que eu faço, da minha rotina? Me acompanha lá nas redes sociais, tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook e tem o Snapchat. Quer participar do grupo de WhatsApp que eu tenho? É só ir lá no facebook.com barra deixa de ser gordo, curtir a página e me mandar uma mensagem com o seu número e DDD que assim que for possível eu vou te adicionar no grupo, beleza? Então é isso, avalia certinho, vê se cabe aí na sua dieta o suco de giló com limão e quem sabe não faz dele aí o grande start no seu processo de emagrecimento. Até o próximo vídeo e deixa de ser gordo. É nóis, um abraço! Vamos treinar, vamos queimar Essa gordura, esse bucho Que não para de aumentar Se você é gordo e feio Pelo menos seja só feio E vamos treinar Música